Olá, começa agora o Nossa Saúde aqui na programação da TVA. Você já ouviu falar em medicina do estilo de vida? Ela é baseada em seis pilares, entre eles alimentação, atividade física e sono. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa especialidade que promove mais saúde e qualidade de vida. Vem com a gente! E eu tenho a honra de receber de forma virtual a doutora Silva Lagrota, que é presidente do Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida, geriatra e gerontóloga e especialista em medicina do exercício e do esporte. Ela que fala diretamente do Rio de Janeiro. Doutora Silva, que prazer em receber aqui na nossa saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada por vocês me receberem. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vamos começar explicando o que exatamente é a medicina do estilo de vida. Bom, eu adoro falar sobre isso. A medicina do estilo de vida surgiu há mais ou menos 20 anos atrás, depois que um grupo de pesquisadores de uma universidade americana, a Universidade de Loma Linda, do Departamento de Medicina Preventiva, ele começou a observar as zonas azuis. Eu não sei se você já ouviu falar das zonas azuis, mas elas são conglomeradas de centenarianos que, apesar de distante fisicamente, porque uma é no Japão, na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos, de Costa Rica, elas têm comportamentos em comum. Eles perceberam que esses seis comportamentos em comum é o que fazia eles ficarem longevos. E aí um dos professores, chamado John Kelly, ele falou, olha, a gente tem que estruturar uma forma dos nossos médicos conseguirem que os pacientes tenham esses comportamentos em comum, porque aí, sim, eles vão conseguir viver 100 anos. Isso foi em 2004. Então, foi a hora que fundaram o Colégio Americano de Medicina do Estudo de Vida. eles começaram a estruturar esse treinamento. E aí, basicamente, a Medicina do Estudo de Vida, ela trabalha seis grandes pilares, que são suas fundações. A saúde do sono, que a gente põe um pouco de sol também, a luz solar, a luz natural. O movimento, o pilar de atividade física. O gerenciamento de estresse. O gerenciamento do uso de substâncias tóxicas. A parte de alimentação, uma alimentação integral, baseada em grãos, com muitas fibras, com nada de ultraprocessados, por exemplo. E a parte de conexões sociais. Então, esses são os grandes pilares da Medicina do Estudo de Vida. E a gente também trabalha muito a parte de espiritualidade, a parte do intestino, a parte de visão de bem-estar, do paciente de propósito, consciência. Então, é uma medicina ligada totalmente ao equilíbrio, ao estilo de vida bem equilibrado. Muito bem. E você é a precursora da Medicina do Estudo de Vida aqui no Brasil. Você trouxe essa especialidade para o país. Eu queria entender quando ela surgiu fora, e quando você, então, trouxe, introduziu aqui no Brasil. Quando eu conheci, muitos anos atrás, eu estava num congresso de medicina do esporte nos Estados Unidos. Ela surgiu em 2004 nos Estados Unidos. Mas só em 2014 que eu fui conhecer a Medicina do Estudo de Vida, eu estava num outro congresso. E aí eu falei, olha, eu e um colega meu, que estávamos nesse congresso, falou que tem uma medicina ali diferente. E perto, vamos dar uma olhada. Acho que é muito do que você faz. do que você faz. Porque na época, eu já estava trabalhando com essa coisa de letramento do paciente. Eu, como geriatra, trabalhando a reabilitação, trabalhando em reabilitação cardíaca, oncológica. E eu queria, eu via que os pacientes, se eles não mudavam o estilo de vida, eu continuava muito doente, apesar de tudo que eu fazia, tomando um monte de remédio. E aí eu fui dirigir até lá, cheguei lá nesse lugar em 2014. E aí eu encontrei, dando a primeira palestra do evento, primeiro que era totalmente diferente do que a gente via. Um congresso onde todo mundo tinha que ficar junto, todo mundo comia junto, não tinha aquele excesso de gordura, de coisas processadas que o americano tem. E aí eu ouvi uma primeira palestra, que foi um dos outros fundadores, chamado Dean Nornish, um cardiologista americano. E ele estava falando do que é a medicina do estilo de vida, como ele mudou e a vida dele ficou melhor como médico, um resgate de uma prática que acontecia 900 a.C., onde o médico e o paciente eram corresponsáveis. Eu falei, nossa, então é isso, por isso que eu quis ser médica. E aí eu me filiei ao colégio americano. E para você ter noção, né, o que aconteceu depois disso, eu fui o número 620 e pouco, 624, o meu número de inscrição no colégio americano, que faz 20 anos esse ano e tem 20 mil membros. Uau! Em 10 anos! Pegou bem lá no comecinho! É, saiu de mil para 20 mil. E aí eu fui estudando isso, fiquei enlouquecida. Aí eu falei, nossa, eu tenho que conhecer isso de perto. Peguei um avião, como esse médico tem um programa dentro da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, eu peguei um avião e fui parar lá. Falei, olha, eu quero conhecer tudo, quero ficar aqui, vou morar aqui, vou fazer tudo que eu quero nesse lugar. E aí eu fiquei acompanhando o serviço lá durante um ano e meio em Cleveland, na Cleveland Clinic. Eu vinha, voltava ao Brasil, aplicava isso na clínica, eu já tinha uma clínica de reabilitação cardíaca e oncológica. E aí, quando foi em 2016, em final de 2016, eu fui convidada para fazer uma prova, a primeira prova da especialidade no mundo, 180 médicos no mundo para convidados, que era no ano seguinte, 2017. Chegando lá, encontrei mais outros brasileiros. E aí a gente fez a certificação e nós nos juntamos e falamos, olha, vamos tentar levar isso para o Brasil, vamos fundar o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. E aí a gente conseguiu montar essa estruturação toda em 2018, já fizemos o primeiro congresso e começamos com sete fundadores e hoje nós temos 1.500 membros no colégio, depois de seis anos, quase sete anos. Então, é crescendo exponencialmente no mundo. A gente faz parte de uma aliança global e isso é muito importante de salientar, porque é uma medicina baseada em evidência científica, não é uma medicina alternativa. Hoje tem mais de 100 mil artigos escritos sobre isso e grandes estudos longitudinais, o estudo de Harvard, muito famoso chamado O Jeito de Harvard Ser Feliz. E tem uma aliança global com quase 50 nações do mundo todo e nós estamos muito bem colocados nesse meio da aliança global. Nós, de cinco níveis, nós somos o nível 4 e nossa estruturação é muito grande, o Brasil está muito forte. Então, acho que é um movimento mundial, porque realmente a saúde está em burnout. Que incrível, doutora, que incrível. Agora, para que as pessoas em casa possam entender exatamente o que é a medicina do estilo de vida, você poderia explicar para a gente como é que funciona na prática? Ilustrar um pouquinho para nós, por favor? Pois é, isso é muito importante, porque assim, por mais que a tecnologia em saúde tenha evoluído nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, 12 anos, nós, nossos pacientes, nós médicos, os pacientes, todo mundo continua adoecendo e morrendo de causas totalmente evitáveis, como o diabetes, o câncer e o infarto, por exemplo, que é totalmente evitável. Então, são números muito graves. A gente tem o envelhecimento da população mundial pela primeira vez na história da humanidade. Tem mais pessoas obesas do que pessoas morrendo de fome e, assim, dados alarmantes, né? Assim, como, por exemplo, 3% só das doenças de Alzheimer, são genéticas. 97% das doenças de Alzheimer são por um estilo de vida pobre e desequilibrado. Dos 10 cânceres mais incidentes no Brasil, 7 são do aparelho digestivo e o principal, o câncer de intestino, que é um câncer totalmente ligado ao estilo de vida. Então, esses números são muito pertinentes, muito sensíveis, porque a gente tem nas mãos a faca e o queijo. Então, nossos genes não são mais o nosso destino, como a gente acreditava. Exatamente. Há poucos anos atrás. E aí, o que acontece na prática? Bom, hoje a medicina trata a consequência, né? A medicação vai lá e trata de forma pontual uma consequência da doença. Então, você está com a glicose alta, toma um remédio para baixar a glicose. Infartou, coloca o estente para desentupir o coração. E dele remédio. Mas o que causou... É, remédio, prótese e tudo. Mas o que está causando a doença, ninguém está mexendo nisso. Então, imagina que você tem um vazamento na sua casa e você está secando o chão o tempo todo, se desgastando, ao invés de fechar a torneira daquele vazamento. Então, a ideia da medicina de estudo de vida é montar, fazer um planejamento e uma implementação de um plano continuado de gestão de saúde e de tratamento para o paciente, para que ele possa reabilitar qualquer doença crônica, inflamatória que ele tenha, desde câncer até Alzheimer, até infarto, diabetes, doença autoimune, e depois promover a saúde de forma eficaz, de forma consciente e prevenir qualquer recidiva de doença. Então, é aquela parte do médico que tinha antigamente, do médico generalista, aquele médico que é o médico raiz que você precisa para poder gerenciar de forma corresponsável com você a sua própria saúde. Porque hoje a medicina está ligando muitos especialistas. Eu, por exemplo, falei assim, nossa, eu tive DEM. Há pouco tempo. A gente estava conversando antes do começo do programa. Aí eu fui no infectologista. Eba! Fez tudo o que tinha que fazer. Aí eu falei, nossa, e agora? Será que eu posso voltar a fazer uma reposição hormonal? O que eu como quando eu estou no auge da DEM ou depois na transição para uma melhora? Quando eu posso voltar a fazer atividade física? Ninguém sabe. Eu sou médica e já tenho dúvidas. Imagina o paciente. Então, a ideia é organizar toda a saúde junto com o paciente para que ele não tenha mais doença. Ou evite piora da que ele tenha. Doutora, isso é, no caso, a pessoa que ficou interessada, né? Nessa medicina do estilo de vida. Por onde ela começa? E isso se dá com o único médico? Ou você... A pessoa que vai lá encontra uma equipe de médicos? Eu queria entender isso. Então, existe... Ou de profissionais, né? Existe muito mais... A proposta é muito mais interessante. A proposta não é uma equipe. A proposta é um ecossistema de profissionais. É transdisciplinar. A gente usa toda a tecnologia que existe na saúde, desde teste genético, toda a parte de suplementação, toda a parte de inteligência artificial, tudo que existe disponível na área de saúde de uma forma altamente relacional com o paciente. E a gente coloca aquela ferramenta no momento certo. Então, a gente pode usar até pedagogo, arquiteto. A gente usa transdisciplinar terapeutas, profissionais de saúde, outras especialidades. A gente faz uma parte de gestão junto com o psicólogo ou com o coach. Então, o paciente tem a certeza de que o tratamento proposto vai ser eficaz, vai ter desfecho clínico positivo e que tem um médico para contar, um médico de segurança. Quem são os profissionais? De que áreas que podem participar dessa medicina do estilo de vida? Que podem se integrar a esse movimento? Médicos e profissionais de saúde. Então, todos eles. A psicologia positiva dentro da psicologia, a parte de nutrição com alimentação que eu falei, baseada em alimentos integrais, os educadores físicos entendendo as fases de colocação do exercício, a terapeuta ocupacional, serviço social. A ideia é que os profissionais do estilo de vida, eles percebam que eles fazem parte de um todo. Hoje você vai, você chega, você tem o seu médico cardiologista, um edócrino, aí tem o nutrólogo, aí você vai no personal, você também tem o nutricionista, e tem o fisioterapeuta, e também faz o RPG ou pilates. E aí, de repente, você tem milhares de profissionais, aí você faz a massagem também, né? A massagem relaxante, a drenagem linfática, faz a acupuntura, e aí você já não sabe, né? Quem tá conversando com todo mundo? Pra que que, né? Então, assim, um exemplo bem prático, aconteceu agora há pouco tempo, uma paciente, paciente idosa de 60 anos, 63 anos, ela falou, olha, eu preciso operar meu pé, né? Eu quero estar ativa, eu pratico uma atividade física regular, e eu preciso operar meu pé e eu tenho medo. Eu falei pra ela, vamos fazer uma proposta de uma abordagem através da medicina de estilo de vida da sua cirurgia. E foi tão incrível, porque ela fez todo o planejamento, ela se preparou pra cirurgia em todos os níveis dos pilares, do sono, da alimentação, da fisioterapia, do exercício. Ela fez a cirurgia e ela teve uma reabilitação tão precoce que ela tirou a bota duas semanas antes e ela voltou a praticar atividade física três meses antes do proposto pelo ortopedista. Então, assim, é um caso de muito sucesso, mas esse é um pontual, mas assim, eu atendi ao longo dos últimos anos, dez anos, três mil pessoas nesse sentido, gerenciando de forma contínua em torno de 100, 150 pacientes ao mesmo tempo. Então, é muito eficaz. Então, agora a gente está no movimento de perceber que não é que nunca ninguém vai tomar remédio, né? Que nunca vai operar, mas não é isso. É saber exatamente o momento certo de cada coisa. E só o médico que te acompanha a médio e longo prazo é que vai saber. E vai conseguir decidir isso, né? Que demais. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, bem rapidinho. A gente vai pro intervalo e logo a gente volta com muito mais informações pra você. Nossa Saúde hoje falando sobre medicina do estilo de vida. Até já! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Silvia Lagrota sobre medicina do estilo de vida. Doutora, você falou um pouquinho sobre os benefícios dessa medicina no primeiro bloco. Eu queria que você reforçasse e trouxesse mais exemplos, né? Desses benefícios e resultados dessa especialidade que é a medicina do estilo de vida. Olha, é incrível assim, né? Como acontece. Aquilo que eu falei, tem que ser uma coisa... Tem tempo de tudo acontecer curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, a gente chega paciente com diabetes de compensado. Então, até uma pessoa, eu quero perder peso, eu quero perder... Não é o obeso, eu quero emagrecer 30 quilos, mas uma pessoa quer perder 3 quilos, ficar bem pro verão que vai chegar aqui no Rio de Janeiro. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem que entender qual estilo de vida tá impactando naquela descompensação do quadro clínico, né? Naquele desequilíbrio clínico que a gente diz. Então, pra você ter uma noção, hoje, a gente tem que dormir 7 a 9 horas por noite sem acordar, né? Quem faz isso hoje, né? Então, o sono, né? O sono, ele mata três vezes... O sono, um terço da população mundial não dorme bem. Então, se você não dorme bem, por exemplo, você não consegue perder peso, porque você mantém seu cortisol aumentado, o cortisol aumenta a glicose aumentada e você não consegue, você retém líquido, você fica inchado. Então, às vezes, a pessoa faz uma dieta super restritiva e não consegue perder peso. Outra coisa, por exemplo, o estresse. O estresse mata três vezes mais que fumar. O estresse mantém o cortisol alto, deixa seu corpo totalmente desequilibrado. Às vezes, você tá tão estressado que você não consegue manter uma dieta pobre em caloria. Então, como é que você vai fazer dieta restritiva e, ao mesmo tempo, tá tão estressado? Você tá afim de comer caloria. Então, provavelmente, não vai ser sustentável aquele comportamento. A pessoa estressada, ela tá triste, tá irritada. Aí, vai pedir pra pessoa ir pra academia fazer exercício. Isso, sim. Como é que a pessoa vai? Ela vai fazer dinheiro de comer, tomar uma coisa pra relaxar, um vinho. Dá pra pedir comer um chocolate, comer uma coisa bem fritura. Outra coisa, o exercício físico. Às vezes, a pessoa tá se matando uma hora na academia fazendo crossfit uma hora. Durante o dia, se ela ficar sentada, sem movimentar, aquela hora de crossfit, ela é totalmente anulada, porque, hoje, sentar é igual fumar. Aliás, cinco vezes pior. O sedentarismo, ele mata cinco vezes mais que o cigarro. É melhor você ser uma pessoa que fuma e se movimenta ao longo do dia do que uma pessoa que não fuma e fica o dia inteiro sentada. Mesmo fazendo uma hora de exercício por dia e depois ao longo do dia... Gente, isso pra mim é uma surpresa muito grande. Se você não se movimentar, a cada uma hora se parar e realmente se movimentar, se você ficar sentada, é porque a gente fica. O tempo todo, nosso quadril não foi feito pra sentar. Uma outra coisa gravíssima, esse é o mais grave de todos, né? É a questão de conexões sociais. O isolamento social, ele aumenta a chance da gente adoecer e morrer precocemente em 40%. Isso piorou muito depois da pandemia. Nós somos seres sociáveis, né? Assim, na verdade, naturalmente, nós somos seres fofoqueiros e intolerantes. Mas nós temos que conviver... Relacionais. Nós temos que conviver com pelo menos 150 pessoas na nossa comunidade. Isso é tão... É uma lógica tão fundamental, né? Que... O que que acontece? A alimentação, por exemplo, né? Nós temos seres coletores. Então, nós temos que comer grãos. O que que são grãos? Leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha. Nós temos que comer 3 a 5 porções de fruta por dia, 10 a 15 porções de legumes e vegetais. O mundo inteiro não consome metade das fibras recomendadas na dose mínima pela Organização Mundial de Saúde, que são 10 gramas. Uma banana tem 1 grama de fibra. A proteína animal não tem nenhuma grama de fibra. Então, às vezes, a pessoa fala, Nossa, eu tô comendo 3 ovos por dia. O ovo é um alimento completo. Será? O ovo é muito calórico. E o ovo não tem nenhuma fibra. Então, como coletores, nós temos que comer arroz, feijão, legumes, verduras e frutas. Em torno de 400 gramas de proteína animal por semana, já tá bom pra gente viver bem. Tirando que a proteína animal é super calórica, é uma gordura saturada. Aí você tá fazendo uma dieta super restritiva, tentando perder peso, faz uma dieta low carb, e você consegue perder peso. E o que eu ia falar do isolamento social é uma coisa interessantíssima. Antes da gente se relacionar com outras pessoas, ter uma rede de suporte, a gente morria de fome. A gente era o final da cadeia alimentar. A gente comia só o tutano do osso. Por quê? Porque nós somos um animal que não somos o mais forte, nem o mais rápido, nem a mordida mais forte. A gente não pula mais rápido. Então, a única coisa que a gente teve diferencial foi o nosso racional, que a gente veio desenvolvendo. Então, quando a gente andava sozinho pelo mundo, a gente não conseguia caçar. A gente comia o resto. A partir do momento que a gente começou a se relacionar um com os outros e fazer redes fortes de caçar, de pegar fruta no pé, nós saímos do final da cadeia alimentar para o topo da cadeia alimentar. Então, o que acontece? Quem não se relaciona morre de fome. Isso já tá provado naquele livro O Jeito Ralva de Ser Feliz. Então, esses pilares, eles se movimentam de uma forma única para você, por exemplo, implementar um programa de melhora de resistência insulínica para perder peso ou um diabetes descompensado. Tem paciente meu que chega aqui com a glicose 240, ou triglicerídeo super alto, insulina super alto. Passou três semanas e a pessoa já... Eu já consegui tirar dois remédios da pessoa, a pessoa já tá com a glicose normal. Por quê? Porque ela simplesmente tá adicionando coisas que são positivas na vida dela. Mexe nos pilares, né? Mexe em todos os pilares. Nos pilares todos. Ela tá melhorando o sono, ela tá comendo mais fibra. E mais importante... E mais importante de tudo da MEV é que a gente faz um letramento do paciente. O paciente tem horas de educação e saúde. Então, ele faz escolhas conscientes. Então, por exemplo, a paciente chega e fala assim, aí, doutora Silvia, eu posso comer um pudim de leite condensado? Eu falo, pode. Mas eu sou diabética. Eu falei, sei, mas você pode. Ué, mas tem açúcar, vai aumentar a minha glicose. Eu falo, aham. Ué, mas... E aí, eu posso comer o pudim? Eu falo, aham. Que tipo de pergunta é essa, né? Então, o tratamento é muito mais efetivo. Os pacientes, eles melhoram num prazo, quando eles entram pra um programa de tratamento, um câncer metastático, uma reabilitação cardíaca de um infarto, de uma ponte de sapena, um AVC, até a estabilização de uma demência como Alzheimer, em torno de seis a nove meses, o paciente está totalmente equilibrado. Totalmente. Não vou dizer que sem remédios, né? Mas com o mínimo de remédio possível, né? Um mínimo, mas com muita qualidade de vida. Ele conseguiu recuperar, ressignificar todo o estilo de vida, a rotina de vida dele. E isso não tem preço. Não tem preço, realmente. Agora, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue, de forma resumida. De repente, a pessoa está em casar, mas eu não tenho dinheiro pra ir no médico, eu não tenho dinheiro pra gastar com nutricionista, eu não tenho dinheiro pra gastar com personal. Tudo bem, então... Mas vamos lá. Vamos falar pra população em geral, né? Você não tem nada disso, mas você quer ter um estilo de vida saudável. Então, essa pessoa, a começar pelo início do dia, né? Como é que deveria ser essa rotina dela? Só pra gente trazer esse exemplo. Ótimo. Na escala de necessidades humanas, a mais básica é dormir, se alimentar e se movimentar. Então, a pessoa tem que acordar. A primeira coisa, ela tem que ter uma rotina de autocuidado. Trabalhar autocompaixão. Olhar pra si. Que seja cinco minutos. Cinco. Então, ela pode rezar de manhã cedo, ela pode respirar, ela pode dar uma caminhada, qualquer coisa. Depois, ela tem que... Na verdade, a gente acorda e já começa a dormir na noite. Porque a gente tem que ir pro sol. Pegar 10, 15 minutos de sol. Pode ser o nublado. Tem que estar em contato com a luz natural. A partir do momento que a gente entra em contato com a luz natural de manhã, a gente começa a dormir bem à noite. Então, a pessoa tem que se movimentar ao longo do dia, não ficar sentada. Tem que, pelo menos, comer, no mínimo, uma porção de fruta, uma concha de feijão ou uma leguminosa qualquer. Beber bastante líquido. Nem falo da água, porque isso é uma coisa normal. Evitar comer ultra-processado, aquela coisa com um monte de pacote, esses coisas de whey protein, esses coisas de treinamento. Às vezes, a pessoa quer perder peso, está tomando um monte de processado, está todo ferrado. Então, comer comida natural mesmo. A gente, no Brasil, tem essa disponibilidade. Se relacionar, a qualidade e a quantidade de pessoas é importante. ter uma boa relação com a família, com os amigos. Não é ter 200 amigos, mas ter relações que não sejam tóxicas. E, para isso, você precisa se conhecer bem. Então, auto-eficácia, um olhar para dentro de si, trabalhar o estresse, saber quando eu começo a ficar estressado. Com as ferramentas que eu tenho na minha mão, eu vou rezar? Eu vou meditar? Eu vou fazer acupuntura? Eu vou fazer massagem? A pessoa tem que ter essa consciência. Depois, ela não pode fumar. Lógico, quem fuma nos dias de hoje? Mas, se não conseguir parar, a gente vai ajudar. Beber. Beber muito pouco, o álcool é um veneno para o nosso corpo. Então, a gente não pode achar que isso é natural. Então, se alguém quiser o número da dose, duas doses por semana para a mulher, três para o homem, mas assim, se não poder não beber e não fumar, e controlar o tempo de tela. Então, tem que a gente voltar à nossa naturalidade. O mais importante da medicina no estilo de vida é a pessoa ter consciência. Essa é a naturalidade da nossa espécie. Essa é a normalidade das convenções sociais que eu preciso me adaptar. Qual o caminho do meio que faz sentido para mim? Qual o meu propósito genuíno de vida? Minha consciência? O que eu quero de objetivo? Qual o meu marco zero, o meu ponto de equilíbrio? Entre dormir sete a nove horas por noite, tomar vinte minutos do sol, se movimentar durante o dia, fazer 150 minutos de atividade física organizada durante a semana, saber gerenciar o estresse de forma consciente, evitar tela, evitar álcool, e não fumar, e além disso, comer a quantidade de fibras mínimas necessárias. Como é que eu vou alcançar esses objetivos? Não precisa, né? Ter amigos, fazer amigos é de graça, tomar sol é de graça, dormir bem é de graça, comer feijão e arroz é bem baratinho, né? Saber gerenciar o estresse, respirar é de graça. Então, a maioria das mudanças que a gente tem que fazer são todas de graça. Não tem desculpa, então não tem desculpa, né doutora? Não tem desculpa. Mas pra isso, a pessoa tem que ter consciência que é o primeiro passo pra você se curar de qualquer coisa e você tem que ter um propósito genuíno. Aquilo que você quer deixar de legado, como você tá contribuindo pro mundo. Então, por isso que você tem que ser útil, por isso que você tem que estar satisfeito. E a melhor forma da gente demonstrar pra uma pessoa que a gente ama ela é cuidando da própria saúde. Começa com a gente e depois a gente como exemplo pro outro, né? Isso principalmente falando dentro de casa, de um pai, de uma mãe, porque hoje a gente... É isso, a gente tem que ser o exemplo que a gente quer ver nas outras pessoas. Isso é uma coisa que eu falo pros meus pacientes. Felicidade e saúde nunca vão ser objetivos. Eles são um caminho, um caminho que a gente tá percorrendo. O objetivo é ter dinheiro, é trabalhar, é... O objetivo é sempre material. Quando se lida com vida, com coisa mais humana do que faz sentido, é ser. Ser feliz, ser saudável, ser... Então, acho que é buscar todos os dias alargar a vida, porque... Se existem esses lugares do mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos, todo mundo tem essa condição. Se eles podem, nós também podemos, né? É, eu não sei se ainda dá tempo da história de... Eu fui visitar uma dessas zonas azuis e foi muito interessante. Eu conheci uma senhora, cheguei lá, tinha uma senhora de 103 anos, ela tava jogando pingue-pongue, né? Foi a dos Estados Unidos que eu conheci. E eu já achei, aquilo era o aniversário dela, eu falei, nossa, fiquei olhando nela, falei, posso fazer uma entrevista? Ela, tá, como é que é a sua vida hoje? Olha, minha vida hoje é muito melhor que a do ano passado, que eu tinha 102 anos, né? Eu agora tô jogando pingue-pongue, a gente podia andar de caiaque no lago e eu achei aquela conversa super interessante. Eu acordo todo dia de manhã, eu rezo, depois eu faço uma hora de spinning, depois eu pego o meu carro e vou fazer trabalho voluntário. Todo dia à tarde, eu tenho um compromisso pra fazer que eu já marco aqui na minha planilha da semana. Mas eu tô com uma preocupação a mais esse ano que eu adotei uma filha e ela tem 77 anos e ela tá hipertensa. Aí eu falei, gente, onde que eu... Aí que realmente a ficha cai, de que não existe momento, nem tempo de vida pra você mudar radicalmente a sua história, a sua qualidade de vida e viver a vida de forma plena. Que lindo, doutora, que mensagem linda. A gente tá com o tempo quase encerrando, mas antes a gente vai ouvir uma palavrinha da Fernanda Bornhausen, ela que é diretora da Regional do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, do qual, né, a nossa entrevistada, doutora Silvia Lagrota, é a presidente. Vamos ouvir o que ela falou? Com muita honra, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida está presente em Santa Catarina e nós já somos um grupo de mais de 100 profissionais de saúde associados e envolvidos nesse movimento da Medicina do Estilo de Vida, trazendo essa inovação para Santa Catarina. O colégio foi instalado em junho e em novembro nós temos um congresso pela primeira vez também em Santa Catarina, em Florianópolis, no dia 7, 8 e 9 de novembro e teremos a prova de certificação internacional pelo International Board of Lifestyle of Medicine acontecendo em Florianópolis no dia 7 de novembro. Essa certificação é muito importante para os profissionais de saúde de Santa Catarina. Ainda somos poucos certificados, eu sou uma delas, mas eu recomendo muito que quem tem interesse na medicina do estilo de vida em poder usar intervenções de estilo de vida para ajudar a prevenir, controlar e até reverter doenças crônicas não transmissíveis, se junte a nós e pense em fazer a certificação. Assim teremos mais médicos e mais profissionais de saúde certificados em Santa Catarina atuando nessa frente de inovação. Parabéns, Fernanda, por assumir essa diretoria tão importante se juntar a esse movimento, é um orgulho muito grande que Santa Catarina esteja participando. Doutora, eu queria que você falasse aí, os profissionais de saúde que estão nos ouvindo de repente ficaram interessados em participar desse movimento da medicina do estilo de vida, como é que eles podem fazer? Bom, a gente tem um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, melhor coisa, o primeiro passo é entrar no site e lá tem todos os caminhos para filiação. quem se filiar ao colégio, a gente já tem todo um pacote, toda uma estrutura para esse associado fazer o caminho, ele construir o próprio caminho até ele chegar na certificação. Então, nós temos os cursos, os cursos introdutórios, os cursos avançados, nós temos os simpósios, as jornadas, tudo lá disponibilizado para o nosso associado, os artigos científicos, temos uma comunidade enorme e, além disso, no final, quando ele estiver bem treinado, ele pode fazer a certificação em medicina do estilo de vida. E, assim, é fundamental que todo mundo se envolva, médicos, profissionais de saúde e pacientes, para a gente participar da revolução da saúde no mundo. A medicina do estilo de vida é a maior inovação em saúde que vai ter para o próximo século. Ela vai virar a fundação onde vai conseguir colocar todas as especialidades em cima, porque é um resgate de uma prática médica a raiz, entre a responsabilidade do médico e do paciente juntos numa mesma direção. E a gente vive um problema sério do sistema de saúde, não tem mais como aguentar. A gente chegou realmente a um fundo do poço, a um burnout e a medicina do estilo de vida, esse movimento que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo, a gente veio para realmente revolucionar todo esse cenário. É levar mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas, mais consciência da importância da prevenção, para viver mais, mas não só mais, viver melhor. Não é mesmo? Isso. Doutora, a gente fica aqui na torcida para que esse movimento ganhe ainda mais o Brasil e o mundo. Um grande beijo, parabéns pelo trabalho de vocês. Nossa, amei a nossa entrevista, amei conhecer um pouquinho mais sobre essa medicina do estilo de vida. Tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau, doutora. Tchau. E assim vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você obrigada pela companhia, nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.